Estou até agora sem entender Já fiz de tudo pra não te perder Não sei mais onde eu vou te encontrar Porque já decidi não te procurar Você olha pra mim e diz que tanto faz Que não vai dar pra ir, já tá tarde demais Sempre no outro dia já tem compromisso Acreditar em tudo tá sendo difícil Agora é minha vez de lidar fora Saudade tá na malha, eu já tô indo embora Hashtag partiu, tchau pro seu sumiço Não quero esse amor de geladeira Você me troca por qualquer besteira Só lembra de mim quando adoece Não posso mais continuar desse jeito Vou ter que arrancá-lo do meu peito Não passa mais aqui, vê se me esquece Não quero esse amor de geladeira Você me troca por qualquer besteira Só lembra de mim quando adoece Não posso mais continuar desse jeito Vou ter que arrancá-lo do meu peito Não passa mais aqui, vê se me esquece Estou até agora sem entender Já fiz de tudo pra não te perder Não sei mais onde eu vou te encontrar Porque já decidi em não te procurar Você olha pra mim e diz que tanto faz Que não vai dar pra ir, já tá tarde demais Sempre no outro dia já tem compromisso Acreditar em tudo tá sendo difícil Agora é minha vez de lidar fora Agora é minha vez de lidar fora Saudade dando a mala eu já tô indo embora Hashtag partiu, tchau pro seu sumiço Não quero esse amor de geladeira Você me troca por qualquer besteira Só lembra de mim quando adoece Não posso mais continuar desse jeito Não posso mais continuar desse jeito Não posso mais continuar desse jeito Vou ter que arrancá-lo do meu peito Não passa mais aqui, vê se me esquece Não quero esse amor de geladeira Você me troca por qualquer besteira Só lembra de mim quando adoece Não posso mais continuar desse jeito Vou ter que arrancá-lo do meu peito Não passa mais aqui, vê se me esquece Não passa mais aqui, vê se me esquece O telefone chama mas não quer me atender O que houve com você Imagino que você está com outra pessoa Esqueceu que eu te amo demais Eu que sempre acreditei nas suas juras de amor De repente você some e não atende o telefone Nem sequer me diz alô Enquanto as horas passam Quero ouvir você falar Quero ouvir você falar Mas vem o silêncio do pequeno celular E as horas passam Quero ouvir você falar Mas vem o silêncio do pequeno celular Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você O outro diz esqueça Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você O outro diz esqueça Mas acontece que o meu coração não é de papel E a chuva mole e as palavras se apagam A minha mente gira feito um carrossel Tentando buscar a saída Pra tirar você da minha cabeça Pra tirar você da minha vida Tentativas em vão Tentar tirar você do coração E como eu viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Quando você diz que me quer Meu coração chora de dúvidas Se realmente quer Por que não fica comigo Dói no coração nem saber Que tem outro alguém com você Ganhando seus abraços E os seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Essa sua indecisão Não faz nem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Em um momento de amor O meu pensamento Enfeitiçou Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim Me seduziu Me enfeitiçou Me enfeitiçou Diz que me quer Que tal a gente Que tal a gente Que tal a gente dar um tempo Sem se ver Não é que eu queira Deixar nada pra depois Pra que a saudade E o tempo Reconstruir a nossa história Tudo que tem na memória Porque nada e nem ninguém Vai acabar com o nosso amor Será por pouco tempo Meu amor Meu amor Pra que possa refletir E saber Quem eu sou Não lhe fazer mais chorar Nem sofrer Por amor Acredito e vai ser bem Melhor assim Já vi que não tem jeito Pra você nem pra mim Quantas vezes me falou Que era o fã Que não é o fã E eu ficava chorando Com raiva muitas vezes Jurei te esquecer Em outras bocas eu buscava prazer Mas quando eu ia me acostumando Lá vem você dizendo que quer voltar E não consegue viver sem me amar E eu feito menino bobo Te aceito Eu não tenho forças pra dizer que não Toda vez que você vem pedir perdão Eu perdoe esse é meu defeito Sempre quando vou me acostumando Quando a minha dor está passando Você vem e faz minha cabeça Sempre quando vou te esquecendo Quando o nosso amor está morrendo Você vem e faz minha cabeça Fique de uma vez ou me esqueça Chega eu não quero mais ficar com você Complicado entender Complicado entender Mas enfim E não posso viver por viver Tá difícil conviver com a indiferença E no livro do amor o engano Foi borrar a letra do papel Como um pássaro que perdeu seu ponto Voando sem rumo ao céu Te vejo afastar de mim a cada dia Sua vida está tão distante da minha Na incerteza do talvez O amor por si se desfez Não posso mais continuar É tão bom o meu vez Juro, tentei Fiz de tudo pra viver a paixão E de graça me entreguei a você Dei o meu coração Se o sonho acabou Não me culpe, pois cumpri meu papel Como folha seca o vento levou Esse amor Sem rumo ao céu Que eu juro, tentei E de graça me entreguei a você Você hoje faz questão de dizer Que já me esqueceu Fala pra todo mundo Que o seu maior erro fui eu Na verdade eu nem sei O que fiz pra você me deixar Desconto chorar Mas é que sinto tanta saudade Do socorro sobre a nossa cama Juntinho ao meu Das carícias, dos beijos e abraços Que você me deu Você pode até não mais voltar Mas procure entender E ninguém vai te amar como eu Isso você vai ver As palavras que saem de mim As palavras que saem de mim vem do meu coração São palavras sensatas, sinceras Não tenho um em vão É uma pena você me escutar e não me entender Ninguém vai te amar como eu Amanhã você vier me procurar E não me achar É porque já te esqueci Não vai pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim Pra você voltar pra mim Quando a gente quer Quando a gente quer a gente vai à luta Mas não desligue o celular Eu vou te rastrear Eu vou te rastrear Porque quem ama a porra Ei, não é ciúme Eu confio em você E vou estar sempre onde você estiver Que mesmo estando ausente Eu vou estar presente Toda hora que você quiser Se me chamar eu vou E se for pra fazer amor Eu largo tudo, tudo e vou à luta Mas não desligue o celular Eu vou te rastrear Porque quem ama a porra Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Você jamais vai duvidar do meu sentimento É de dar inveja um amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Eu sou capaz de ler até seu pensamento Só pra saber se tá pensando em mim Só pra saber se tá pensando em mim Só pra saber se tá pensando em mim Eu feito louco, fiz de tudo Por você Apochei que tudo era pra valer Esqueci do mundo Eu só pensei em você Mas agora eu vejo que tudo acabou Me fez acreditar nas suas juras de amor Só queria me ver sofrer Mas tá tudo bem Quem perde é você Escute agora o que eu vou te dizer Não te quero mal Só quero lembrar Quem hoje e amanhã pode chorar Vai chorar Vai saber por tudo que eu passei Vai sofrer Cara a cara com a solidão Vai ligar Bem mansinha Me pedindo perdão Vai doer Mas eu vou ter que te dizer não Vai chorar Vai saber por tudo que eu passei Vai sofrer Cara a cara com a solidão Vai ligar Bem mansinha Me pedindo perdão Vai doer Mas eu vou ter que te dizer não Eu vejo no ovelho Uma claridade Uma certa luz muito especial Pra andar sozinha Pela mata dentro Sem temer o vento Que vem me assombrar Fazer amor Com uma vaca magra Que não tem a força pra se levantar Sou animal Menino bicho Já pintei o sete Já fui barra paz Será normal Viver assim Como animal Irracional Não tenho culpa De ser assim Menino bicho Acostumado Que vem me assombrar Viver assim Ai que é Que vem me assombrar Sem senão Viver assim Ei, deixa como está Vai ser mais uma história infinita Quem sabe até vivemos uma vida Se nós sentimos sós Isso não quer dizer que já é tarde E a vida desfez pra nós Mas se não lembrares mais Melhor recomeçar Por seguir meu destino Mesmo com toda dor que há aqui dentro Não podemos bloquear nossos caminhos Talvez descobrirais Que a nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas se agora não dá mais Pra viver e amar como antes Talvez por medo de querer Mas não vê que o amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se pode, não se pode negar O amor se entregasse a esse planeta de cores Mas você não vê como não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se foge, não se pode negar O amor só entregasse a esse planeta de cores Que é o nosso amor E aí Tchau, tchau. 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 Eu não sei como, mas vou ter que dar um jeito de te esquecer porque Perdi as contas quantas vezes te pedi pra não brincar comigo Infelizmente você não me escutou, não deu valor ao sentimento Eu posso até ficar longe de ti, mas espero que eu não aguento As vezes a gente tem que ter coragem quando chega o momento, isso é certo Sair de um grande amor não é legal pra qualquer um que ama e queira estar perto Eu abri mão de tanta coisa por você, só me querer não deu Valeu, e mesmo assim se alguém me perguntar vou dizer que valeu Valeu, cada momento que eu pude te abraçar Que a gente fez amor eu sempre vou lembrar Está tudo guardado no meu pensamento Valeu, os beijos que me deu eu achei tudo massa Pra mim só não valeu quando me fez trapaça Pra mim só não valeu quando me fez trapaça E resolveu brincar com os meus sentimentos Valeu, cada momento que eu pude te abraçar Que a gente fez amor eu sempre vou lembrar Está tudo guardado no meu pensamento Valeu, os beijos que me deu eu achei tudo massa Pra mim só não valeu quando me fez trapaça E resolveu brincar com os meus sentimentos E resolveu brincar com os meus sentimentos Estou sozinho Estou sozinho Sem você do meu lá sei que não é destino Sem beijar seus lábios é um desatinho Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações todos são enganados Um não sabe o que os outros sentem vivendo afundir As vezes me pergunto porquê Quando você volta insensata Vou cair Vou cair mais uma vez Fecha os olhos, beijo sua boca Eu vou cair Eu vou cair em teus braços O amor O amor O amor Eu sofro tanto Amigos me aconselham que eu procure um outro amor e siga em frente E sempre tenho que esperar E sempre tenho que esperar Aí é só nos dois Aí é só nos dois Quando você volta insensata Eu vou cair em teus braços Eu vou cair em teus braços Exходит Não ir Coração partido Lábios divididos Te amo Eu não quero Dividir seus lábios Me diz o que faço Ver você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar Seus lábios O amor O amor Dividido Toque sanfoneiro Toque sanfoneiro Um forró bem animado Com cadência de chachada Da poeira a levantar Toque sanfoneiro Que as mulheres estão guisando Fólicos tocando Castigando a nota lá Toque sanfoneiro Mostra que é velho Um macho capricho Os oito partes Até o dia clarear Toque sanfoneiro Toque porque A gente quer se espaldar Toque sanfoneiro Toque porque A gente quer dançar Dedo no couro é pandeirada Com nossa pumba é zabubada E no triângulo é triângada Dedo no fone com rosada Dedo no couro é pandeirada Com nossa pumba é zabubada Dedo no couro é pandeirada Dedo no couro é pandeirada Toque sanfoneiro Um forró bem animado Com cadência de chachada Da poeira a levantar Toque sanfoneiro Que a mulher está usando o fone Do coxo Tocando castigando a nota lá Toque sanfoneiro Mostra que é velho Um macho capricho Os oito partes Até o dia variar Toque sanfoneiro Toque porque A gente quer se espaldar Toque sanfoneiro Toque porque A gente quer dançar Dedo no couro é pandeirada Com nossa pumba é zabubada E no triângulo é triângada Dedo no couro é pão rosada Dedo no couro é pandeirada Dedo no couro é pão rosada Dedo no couro é pão rosada Dedo no couro é pão rosada Eu fui dançar no baile na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa Foi na base da chinela Eu fui dançar no baile na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa Foi na base da chinela O sujeito ia chegando Tirando logo o sapato Se pique assim Voltei na sala Graça de que o chato Entrava para dançar No baile na Gabriela Tirando o beijo e sapato Calçando o baile de chinela Eu fui dançar no baile na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa Foi na base da chinela Eu fui dançar no baile na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa Foi na base da chinela O baile animado Só na base da chinela Toda turma desmontava do sacão A Gabriela requebrava aquela base No salão só tinha ela Todos os convidados Riam gostando da base dela Jogaram no salão Foi na base machucada O baile da Gabriela Acabou de chinelada Eu fui dançar no baile na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa Foi na base da chinela Eu fui dançar no baile na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa Foi na base da chinela O sujeito ia chegando Virando logo o sapato Se tivesse picote No salão é grossa Fico chato Entrava para dançar No baile da Gabriela Tirando o meio sapato Calçando o baile de chinela Eu fui dançar no baile na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa Foi na base da chinela Eu fui dançar no baile na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa Foi na base da chinela O baile animado Só na base da chinela Toda turma desmontava do sacão A Gabriela requebrava aquela base No salão só tinha ela Todos os convidados Vem ao bastão da base dela Jogaram no salão Pimenta bem machucada O baile da Gabriela Acabou coxinada Pimenta bem machucada 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 Legenda por Sônia Ruberti Volte parafina no salão, quero ver beijar no chão e ficar bem lisinho Quero um ambiente arrumado, muito bem organizado, tudo bonitinho Dama não é coisa, cavaleiro tá escrito na entrada, ninguém dança o sol Tira o sapato e jogue no pé da parede e convida a moreninha pra dançar forró Tira o sapato e jogue no pé da parede e convida a moreninha pra dançar forró E vai dançando coladinho, dando cheiro nela, faz ela rodovia na pontinha do pé Quero ver o bem quebrado das cadeiras dela e a galera fica doida de cucalelé E vai dançando coladinho, dando cheiro nela, faz ela rodovia na pontinha do pé Quero ver o bem quebrado das cadeiras dela e a galera fica doida de cucalelé Volte parafina no salão, quero ver beijar no chão e ficar bem lisinho Quero um ambiente arrumado, muito bem organizado, tudo bonitinho Dama não é coisa, cavaleiro tá escrito na entrada, ninguém dança o sol Tira o sapato e jogue no pé da parede e convida a moreninha pra dançar forró Tira o sapato e jogue no pé da parede e convida a moreninha pra dançar forró E vai dançando coladinho, dando cheiro nela, faz ela rodovia na pontinha do pé Quero ver o bem quebrado das cadeiras dela e a galera fica doida de cucalelé E vai dançando coladinho, dando cheiro nela, faz ela rodovia na pontinha do pé Quero ver o bem quebrado das cadeiras dela e a galera fica doida de cucalelé Quero ver o bem quebrado das cadeiras dela e a galera fica doida de cucalelé Quem não quiser dançar, saia do meio do salão, porque a dança hoje é pra quem tem disposição A mulherada tá na base da chinela, o suor tá na canela, eu quero ver o poeirão Quem não quiser dançar, saia do meio do salão, porque a dança hoje é pra quem tem disposição A mulherada tá na base da chinela, o suor tá na canela, eu quero ver o poeirão 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 Levanta 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 Quero ver minha morena, o que você tem Quero ver as batidinhas do seu coração Quero ter você comigo, quero o seu bem Quero ver minha morena levantar o poeirão eu quero ver o poeirão Quero ver o poeirão Quero ver o poeirão levanta 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 Quem não quiser dançar, saia do meio do salão Porque a dança é roja pra quem tem disposição A mulherada tá na base da chinela O suor tá na canela, eu quero ver o poeira Quem não quiser dançar, saia do meio do salão Porque a dança é roja pra quem tem disposição A mulherada tá na base da chinela O suor tá na canela, eu quero ver o poeira 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 Levanta! 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 Quero ver minha morena, o que você tem? Quero ouvir as batidinhas do seu coração Quero ter você comigo, quero ouvir seu bem Quero ver sua morena levantar o poeirão Quero ver o poeirão Levanta! 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 Quero ver o poeirão E toda a flecha de um bar Eu quero ter forró Sem forró Vou me balançar Só agarradinho Gostinho com gostinho Sentir o seu carinho Quero ouvir ele afundar Quando toca o forró Todo mundo quer dançar Todo mundo se sacode Não doa sacude já Forró é da pesada Ninguém quer ficar parado Quando bota na balança Esse é forró pesado Forró pesado Forró pesado Almoçada se é sangue Ninguém quer ficar parado Forró pesado Forró pesado Almoçada se é sangue Ninguém quer ficar parado Chão Isso é São João São João é forró E não tem como negar Toda fecha de um bar Toda fecha de um bar Eu quero ter forró Eu quero ter forró Quero ter um forró Vou me balançar Vou usar agarradinho Gostinho com rostinho Sentir o seu carinho Quero ouvir mulher do lugar Toda fecha de um bar Quero ter um forró Quero ter um forró Quando toca o forró, todo mundo quer dançar Todo mundo se sacou, do mundo a sacanejar O forró é da pesada, ninguém quer ficar parado Quando toca na balança, esse é forró pesado Forró pesado, forró pesado A moçada sem ação e ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado A moçada sem ação e ninguém quer ficar parado Eita, pensa no forró pesado O dinheiro se apagou, o sanfoneiro cochilou A sanfona não parou e o forró continuou O dinheiro se apagou, o sanfoneiro cochilou A sanfona não parou e o forró continuou Oh meu amor, não vá-se embora Fique mais um bocadinho Se você for seu nego, chora Vamos lançar mais um tiquinho Quando eu entro numa farra Não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra e pegar o sol com a mão O dinheiro se apagou, o sanfoneiro cochilou A sanfona não parou e o forró continuou O dinheiro se apagou, o sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou e o forró continuou O dinheiro se apagou, o sanfoneiro cochilou O candeeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou O sanfoneiro cochilou A sanfona não parou e o forró continuou Oh meu amor, não vá-se embora Fique mais um bocadinho Se você for seu nego, chora Vamos lançar mais um tiquinho Quando eu entro numa farra Não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra e pegar o sol com a mão O dinheiro se apagou, o sanfoneiro cochilou O sanfona não parou e o forró continuou O dinheiro se apagou, o sanfoneiro cochilou O sanfona não parou e o forró continuou O sanfoneiro 어떻게 queira Para ficar um par ticinho Esse é o tral 잘못 da caça Bota a Severina pra Moesa Bota a Severina pra dançar Boa Júlio preto, cabra macho, puxa Pra ver se a nega se bora, deixa a nega rebolar Bota a Severina pra Moesa Bota a Severina pra dançar Boa Júlio preto, cabra macho, puxa Pra ver se a nega se bora, deixa a nega rebolar Para a Ibanda da cidade de Somé Nega que dança sempre na ponta do pé Mas quando essa nega dança a meia, som da gente Pedaço de nega quente, deixa o corpo entambulê Pra judiar, quando ela rocha a cintura Mata qualquer criatura, quando aperta o rolo e treino Bota a Severina pra Moesa Bota a Severina pra dançar Boa Júlio preto, cabra macho, puxa Pra ver se a nega se bora, deixa a nega rebolar Boa Júlio preto, cabra macho, puxa Pra ver se a nega se bora, deixa a nega rebolar Bota a Severina pra Moesa Bota a Severina pra dançar Boa Júlio preto, cabra macho, puxa Pra ver se a nega se bora, deixa a nega rebolar Bota a Severina pra Moesa Bota a Severina pra dançar Boa Júlio preto, cabra macho, puxa Pra ver se a nega se bora, deixa a nega rebolar Para a Ibana da cidade de Somé Nega que dança sempre na ponta do pé Mas quando essa nega dança a meia, som da gente Pedaço de nega quente, deixa o corpo entambulê Pra judiar, quando ela rocha a cintura Mata qualquer criatura, quando aperta o rolo e treino Bota a Severina pra Moesa Bota a Severina pra dançar Boa Júlio preto, cabra macho, puxa Pra ver se a nega se bora, deixa a nega rebolar Bota a Severina pra Moesa Boa Júlio preto, cabra macho, puxa Pra ver se a nega se bora, deixa a nega rebolar Boa Júlio preto, cabra macho, puxa Morena forrozeira do cangote suado Tô ficando arriado com você, meu bem Com esse rabolado, teu gorfinho fica mole E nesse bole, bole, nesse vai e vem O coração da gente chega lá, deixa E a gente só deseja passar bem Com você, meu bem Quem conhece deve o jeito que inventou o forró Fez a Morena levantar pó Ele é um artista, trabalhou bem E a Morena forrozeira é de quem tiver disposto Pra ganhar um xing, xing, xing Vou fazer tudo pra ganhar um xing Morena forrozeira do cangote suado Tô ficando arriado com você, meu bem Com esse rabolado, teu gorfinho fica mole E nesse bole, bole, nesse vai e vem O coração da gente chega lá, deixa A gente só deseja passar bem Com você, meu bem Com você, meu bem Quem conhece deve o jeito que inventou o forró Fez a Morena levantar pó Ele é um artista, trabalhou bem Ele é um artista, trabalhou bem E a Morena forrozeira é de quem tiver disposto Pra ganhar um xing, 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 xing Vou fazer tudo pra ganhar um xing Sim, 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 sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Vou fazer tudo pra ganhar um xing Um xing, 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 xing Convidei a Kumada Sebastiana Pra dançar em xaxar na Paraíba Ela veio com a dança do Nero E pulava aqui só uma bariba Ela veio com a dança do Nero E pulava aqui só uma bariba E gritava A, E, I, O, U E gritava A, E, I, O, U E já cansada no meio da brincadeira E dançando fora do compasso Segurei Sebastiana pelo braço E gritei, não faça sujeira O chachado esquentou na gafieira Sebastiana não deu mais fracasso E gritava A, E, I, O, U E gritava A, E, I, O, U Convidei a Kumada Sebastiana Pra dançar em xaxar na Paraíba Ela veio com a dança do Nero E pulava aqui só uma bariba Ela veio com a dança do Nero E pulava aqui só uma bariba E gritava A, E, I, O, U E, I, O, U E gritava A, E, I, O, U E, I, O, U Já cansada no meio da brincadeira E dançando fora do compasso Segurei Sebastiana pelo braço E gritei, não faça sujeira O chachado esquentou na gafieira Sebastiana não deu mais fracasso E gritava A, E, I, O, U E gritava A, E, I, O, U E gritava A, E, I, O, U O maior forró, pelo que eu vim dizer É na praia da ilha, você pode crer Que as 10 da noite o forró já tá de pé, Sampandeira pra essa fonte, só se vê chegar a mulher Vindo café, a calça, o feijão no bagumelo É léguice, escuta o som do chinelo, chia É xililique, 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 xililique E a poeira levantar, é xililique, xililique, xililique Se a gente quer um repique, cabra do zapumbadá É xililique, 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 xililique Se a gente quer um repique, cabra do zapumbadá O maior forró pelo que eu vim dizer É da praia da ilha, você pode crer O maior forró pelo que eu vim dizer É da praia da ilha, você pode crer E às dez da noite o forró já tá de peça Quando vira pra essa foda e só se vê chegar a mulher E do café é o caldo e o feijão não dá comer É lá em você escuta o som dos chinelos de ar É xililique, 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 xililique E a poeira levantar É xililique, xililique, xililique E a gente quer um repico, cabra dos abombadá É xililique, 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 xililique A poeira levantar É xililique, xililique, xililique E a gente quer um repico, cabra dos abombadá Todo ferrapado quer dançar com meu humor Por isso que eu não vou pra aquele forró Eu faço pedra e vira pó Eu enfrento o huracão Ressuscito o lampião Pego a cobra e dou um nó Se o cabra é um sapato for dançar com meu bem Eu vou ficar zangado e não respeito ninguém Aí o pau come, aí o pau come Eu deixo de ser homem pra virar lobisomem Aí o pau come, aí o pau come Eu deixo de ser homem pra virar lobisomem Fico todo arrepiado, assenhado, malucado Se me sinto desfrazado no forró que tá meu bem Se meu bem com outro homem for dançado Sei como vou ficar e não respeito ninguém Aí o pau come, aí o pau come Eu deixo de ser homem pra virar lobisomem Aí o pau come, aí o pau come Eu deixo de ser homem pra virar lobisomem Todo pé rapado quer dançar com meu amor Por isso eu não vou pra aquele forró Eu faço pedra e vira pó Eu enfrento o huracão Ressuscito o lampião Eu não pego a cobra tão no nó Se o cabra safado for dançar com meu bem Eu vou ficar zangado e não respeito ninguém Aí o pau come, aí o pau come Eu deixo de ser homem pra virar lobisomem Aí o pau come, aí o pau come Eu deixo de ser homem pra virar lobisomem Fico todo arrepiado, assenhado, malucado Se me sinto desfrazado no forró que tá meu bem Se meu bem com outro homem for dançado Sei como vou ficar e não respeito ninguém Aí o pau come, aí o pau come Eu deixo de ser homem pra virar lobisomem Eu deixo de ser homem pra virar lobisomem Eu deixo de ser homem pra virar Eu deixo de ser homem pra virar Fumo de rola, reio de cangalha Eu tenho pra vender quem quer comprar Bolo de milho, broa e cocada Eu tenho pra vender quem quer comprar É de moleque, alemã e canela Moleque, sai daqui e me deixa trabalhar Se quiser sair correndo pra pera de pássaros Foi pássaros voando pra todo lugar Tinha uma vendinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Tomaram uma brincade com o lampo assado E olha pra Maria do Juá Tinha uma vendinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Tomaram uma brincade com o lampo assado E atacar Maria do Juá Cabrajo de cabalo e rabichola Eu tenho pra vender quem quer comprar Farinha, rapadura e graviola Eu tenho pra vender quem quer comprar Bávio de pra dinheiro, panela de barro Menino, vou me embora, tenho que botar Já acharam meu roçado e nem vou de carro A alfagada ali, a racha não quer me levar Porque tem um saponera no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem um zéco de pocina fazendo renda E um ronco do palo e sem parar Porque tem um zéco de pocina fazendo renda Fazendo floreio pra gente dançar Tem um zéco de pocina fazendo renda E um ronco do palo e sem parar E um ronco do palo e sem parar Arts, mais um risé E um ronco do palo não, maior Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Simbora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lá de russo, uma boate com as sacos Você só tem que tocar em escorreio Você tem que tocar de russo, meu ativismo Parecia até um frevo, daquele cai e não cai Parecia até um frevo, daquele vai e não vai Parecia até um frevo, daquele vai e não vai Parecia até um erro, daquele não cai e não cai Entra com o saco, do saco dança agora Na dança do saco, não fica com o saco fora Entra com o saco, do saco Dança agora Hey! Aproveita gente que o pagode é quente e é forró Pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a paia voa, vamos gente aproveitar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a paia voa, vamos gente aproveitar O resfulengo desse pole não amole Todo mundo aqui se pole com o seu resfulengar E o safoneiro que não faz só resfulengo Quando sai do lengo, lengo, bota pra improvisar Olha a cobra! É mentira! Aproveita gente que o pagode é quente e é forró Pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a paia voa, vamos gente aproveitar Hoje aqui a paia voa, vamos gente aproveitar O resfulengo desse pole não amole Todo mundo aqui se pole com o seu resfulengar E o safoneiro que não faz só resfulengo Quando sai do lengo, lengo, bota pra improvisar Será que dá certo hoje na bodega do seu pideiro? Gostei, viu? Já chegou com tantas horas, bebeu água e foi embora Eu nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas, bebeu água e foi embora Eu nem se despediu de mim Ah, sossega coração Que esse amor renascerá Vai se um dia mais vem outro Aí então, quando ele voltar Quebra o copo e a quartinha Bota o fogo na tamarinha Que ele vai se deparar Quebra o copo e a quartinha Bota o fogo na tamarinha Que ele vai se deparar É, saudade Bahia! Ai, que saudade do céu Das noites de São João Das noites tão brasileiras Já subiu Sobre o meu avião certo Ai, que saudade do céu Das noites de São João Das noites tão brasileiras Sobre o meu avião certo Meninos brincando de roda Velhos soltando balão Nossos em volta a fogueira Brincando com o coração Eita, São João dos meus sonhos Eita, saudoso sertão Ai, ai, ai Ei! Segura, menino Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João E barriar com mais mil Ver os melhores atirar de canadeiro E almoçada no terreiro Atira fogo sem fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão Tira o pé do chão, vai! Isso é São João, isso é Lara Amélia A menina dá brincar de ané Mamãe café Sempre na mesa E as moreninhas Pra sempre com alegria Quando for no outro dia Tem o chão, com certeza Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João E barriar com mais mil Ver os melhores atirar de canadeiro E almoçada no terreiro Virar fogo sem fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João E barriar com mais mil Ver os melhores atirar de canadeiro E almoçada no terreiro Virar fogo sem fuzil A menina dá brincar de ané Mamãe café Sempre na mesa As moreninhas Pra sempre com alegria Quando for no outro dia Tem buchada com a senhora Olha pro céu, meu amor Olha pro céu, meu amor Ver como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor Como no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Oh, Campina Grande, que saudade Saudade, parque do povo Olha pra aquele balão de cor Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o coração O céu estava azul em festa Pois era noite de São João Havia balões no ar Chota e baião no salão E no terreiro o seu olhar Que exibiu meu coração Que exibiu meu coração Olha pro céu, meu amor Ver como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor Como no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Saudade, minha Bahia Amargosa, pelourinho, feira de Santana Que saudade Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o coração O céu estava azul em festa Pois era noite de São João Havia balões no ar Chota e baião no salão E no terreiro o seu olhar Que exibiu meu coração Abraço pra Helda, Janaína, a galera da Resinha Pra Pablo, pra Larissa, Gerdier Pra Dona Eva A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, arrasta pé nesse salão A fogueira tá queimando A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, arrasta pé nesse salão São João aqui com essa pele Luiz, banhainha São João com raqué E eu com sinhar Traz a cachaça, mané Que eu quero ver Quero ver paia voar A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou O forró já começou Vamos gente, arrasta pé nesse salão A fogueira tá queimando A fogueira tá queimando Fique em casa Em homenagem a São João O forró já começou Tem amor a sua vida E outras pessoas chamam Traz a cachaça, mané Que eu quero ver Quero ver paia voar Obrigado a todos os meus parceiros A todas as doações Continuem doando E com vocês Flávio José E com vocês